o pessoal apesar de eu estar aqui mostrando para vocês essa linda orquídea e eu vou mostrar para vocês a pitainha dos pássaros vamos ali olha que lindas pitainha dos pássaros olha aí eu estou toda desse jeito aqui pessoal olha como eu estou pessoal porque eu estou perto eu estou assim pessoal porque eu estou perto de uma casa de olha bem próximo essa coisa aqui que já está toda avoroçada e eu quero mostrar para vocês a flor a flor da pitainha aqui é onde está nascendo a pitainha e aqui é a flor o botão já abriu e já fechou abriu essa noite e está murcho porque secou murchou e aqui é onde está nascendo outra aí para vocês verem eu vou fazer uma polinização dessa pitainha com a outra comum né para ver o que vai dar olha aí está amadurecendo essa aqui aqui ó olha aí eu tirei ela do mato essa eu arranquei de uma árvore na beira da 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 estrada aí essa aqui tá aqui ó aí ali estão as pitainha e as e as abelhas também tá me atacando aqui deixa eu tapar minha cara aqui e aqui ó e aqui essa zinha aqui é é mudinha que eu plantei aqui de da semente aí pessoal eu vou ter que sair aí mais uma vez vendo a pitainha da dos pássaros dá para a gente comer também delícia é igual a próxima a outra mesmo olha aqui tá vendo aí e aqui tem outra tem que levar para o terreno lá para o sítio e botar na árvore e aí linda né e essa aqui também ó é um tipo de pitainha que os passos adoram só que ela dá desse jeito aí bolinha a outra é pitainha mesmo e essa aqui é bolinha olha aí essa eu peguei caída no chão tá vendo aí meu pessoal querido vamos terminar aqui ó as minhas orquídeas tudo para levar o terreno aqui eu botei ela trouxe ela do terreno para me cuidar aqui porque eu tô esperando a minha nora ganhar bebê e eu tenho que cuidar das coisas que eu posso perder lá e trouxe aqui essa aqui é uma é como é que se diz eu esqueci essa aqui essa aqui também foi do mato eu me acompanho muitos anos e ela já tá bem fraquinha aí e aí e aí e aí e aí e aí